Oi gente, boa noite gente. É um prazer ter vocês aqui hoje para nós discutirmos e aprendermos sobre esse tema tão importante. No mês negro, toda a ABEP, nosso Conselho Regional de Serviço Social, nos convocam a discutir sobre esse tema tão importante. E aí o curso de serviço social, da graduação e a pós-graduação, decidiram fazer essa discussão, trazendo a temática por um serviço social antirracista, desafios e inspirações. Queria aqui agradecer muito a professora Andréia, coordenadora da pós-graduação em serviço social, que fez todas as articulações, que conseguiu viabilizar o nosso evento, mas não só por isso, mas pela sua militância cotidiana no nosso curso, que tanto nos ensina. Convido a vocês a ouvirem os podcasts que a professora e o seu grupo produzem e estarem muito atentos a tudo que é produzido na nossa universidade e no campo todo das universidades e do serviço social sobre a temática. Hoje nós vamos contar com a participação de duas grandes pessoas, militantes, conhecedoras do assunto, que vão enriquecer por demais nossa noite. Nós teremos aqui presente, junto com a professora Andréia, a loiva Mara de Oliveira Machado, que é graduada em ciências contábeis e em serviço social. Tem especialização em movimento social, organizações populares e democracia participativa pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em serviço social pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha ela aí, gente. Damos um oi para ela aqui. Boa noite. Boa noite. Teremos também a presença da professora da Universidade Federal de Ouro Preto, doutora, mestre e assistente social, formada pela Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Sheila Dias, que está aqui. Dá um oi para ela, gente. Boa noite, gente. Ela tem experiência na área de serviço social, com ênfase na área de políticas sociais, relações raciais e gênero. Atua principalmente nos seguintes temas. Dimensão cultural dos processos de construção de identidades coletivas, movimentos sociais urbanos e rurais, suas relações com o Estado e mercado, cultura política, ações coletivas e as instituições, participação popular nas esferas de poder e a cidadania, bem como nas relações de classe, violência de gênero, raça e trabalho. E aqui agora nós temos a professora Andréia, que além de muitas coisas foi frentista, ela é mãe do Janjão, que é um cara incrível, né? E ela fez mestrado em educação pela UEM de Maringá, e é doutora pelo Serviço Social na Unesp, e ela fez uma bolsa-sanduíche muito interessante também, que só agregou mais conhecimentos. Digamos oi para a professora Andréia, e agora eu deixo a mediação com a professora Andréia, e vamos aproveitar essa noite. Lembrando que vai ter listas de presença no chat durante toda a live, e que após a fala das nossas palestrantes, nós abriremos para perguntas. Tá bom? Eu tirei a Ana correndo aqui sem querer, desculpa. Um beijo e muito obrigada, só isso. Tá bom, desculpa. Oi, gente, boa noite, então, a todas, todos, todes. Estou bem feliz dessa iniciativa. Então, a professora Ana Patrícia recebeu um indicativo lá da ABEPES, e, como ela mesmo colocou, o CRES e a ABEPES têm estimulado muito esse debate da luta antirracista. Na verdade, é um compromisso nosso, de todos nós, de todas, todos, todes. Então, estou feliz porque a gente pôde também juntar aqui a graduação com a pós-graduação, né? E porque essa compromisso antirracista é para todo mundo, né? Então, e aí a gente pôde convidar essas pessoas maravilhosas, essas mulheres que me inspiram muito, para trocar aqui com a gente, né? Poder trazer um pouco dessa história, dessa luta, de como é pensar e fazer e viver um serviço social antirracista. os desafios que são colocados e também as inspirações, né? Que são mulheres que estão aí nessa batalha há bastante tempo, né? Independente de idade. Então, estou super feliz, agradeço. Aí a gente vai começar com a Sheila. Então, vou colocar a Sheila aqui do lado. Depois a gente vai com a Loiva. Então, a Sheila, a gente teve uma experiência bem bacana lá na CTT da ABEPES, né? E da gestão anterior. E aí foi a partir dessa experiência que eu conheci a Sheila e pensei que seria muito bacana para contribuir aqui com a gente. Obrigada, viu, Sheila? Eu vou sair da tela e vou colocar o teu slide, tá bom? Mas se você quiser já ir começando a conversa, fica à vontade. Então, tá jóia. Boa noite a todas, a todos e todes. Eu gostaria de agradecer às professoras Andréia, Andréia Rocha, por esse convite. Também a professora Ana Patrícia. Dizer da minha satisfação de compor esse momento com a professora Loiva, com quem eu tenho muita admiração, respeito e também trocas políticas. Quero de antemão pedir desculpa a vocês, porque eu estou saindo de um resfriado. Então, a voz está bem comprometida. Eu estou bem gripada. Mas eu não poderia deixar de fazer esse debate, de atender a um pedido de Andréia. Andréia é uma pessoa que nos conhecemos através da Comissão Temporária de Trabalho da ABEPES, na gestão passada, onde, através de um time de pessoas muito especiais, a gente conseguiu materializar algumas ações de combate ao racismo, algumas ações antirracistas. Então, a gente tinha ali a Comissão Temporária de Trabalho composta, ou a CTT, como a gente chama, composta por mim, pelo Tales, que hoje é o nosso conselheiro no Cefes, pela Loiva. A gente tinha a presença do Walter também, que é Wagner Amaral, melhor dizendo, do Leonardo Dias, que hoje é o representante nacional de pós-graduação. A gente contou com a participação da Elis Pancararu, da Elisângela, também de várias pessoas, que me fogem o nome aqui, mas foi através desse trabalho que a gente conseguiu materializar algumas ações. Então, eu não poderia me furtar a atender um pedido de Andréia. Antes de começarmos a conversa, de começarmos esse diálogo, eu quero pedir licença a quem não é de axé, pedir licença a quem professa uma fé diferente da minha, pedir licença a quem não professa fé alguma, mas eu, como uma mulher de axé, eu me sinto na obrigação de saudar a minha ancestralidade, saudar os orixás e os senhores desse dia, agradecer a minha ancestralidade, que forjaram um caminho para a minha presença nesse mundo, aqui nessa terra, agradecer a quem veio antes e quem vem depois, porque essa, com certeza, é a nossa continuidade. Eu quero agradecer a militância histórica de homens e mulheres negras que não se furtaram a luta antirracista no serviço social brasileiro e que possibilitaram a gente qualificar as nossas ações e qualificar os nossos debates para que a gente construa uma sociedade verdadeiramente livre de todas as formas de opressão. Quero saudar quem está nos assistindo nessa live, a todos os estudantes de graduação, de pós, de outras esferas, também há pessoas que foram convidadas para participar da live. Quero dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande em poder trocar um pouco do que eu tenho estudado, trocar um pouco do que eu tenho desenvolvido enquanto pesquisadora, e dizer que esse debate sobre a luta antirracista no serviço social brasileiro é de extrema importância e que esse debate vem atravessando várias gerações. Então, eu me sinto na responsabilidade de não me furtar a continuar com esse diálogo, de não me furtar de permanecer fazendo essa... tocando, vamos assim dizer, essa bandeira de luta, porque ela, para nós, é muito cara. Então, gente, para início dessa conversa, já que eu fiz toda essa saudação, isso já me levou uns cinco minutos da apresentação, eu quero dizer que parte do que a gente vai conversar aqui é resultado da minha pesquisa de tese de doutorado intitulada Unidade do Diverso ou Inclusão Sem Pertencimento, onde eu fiz uma análise da trajetória das ações afirmativas e o que nós, pessoas pretas, pardas, indígenas, o que a gente tem pesquisado durante as décadas, atravessando as décadas no serviço social brasileiro. E aí, a minha pesquisa, Unidade do Diverso ou Inclusão Sem Pertencimento, eu vou contextualizar um pouco do porquê esse título. Eu tive uma experiência em 2008 que foi visitar Alagoas, visitar Maceió, e vocês sabem que em Maceió está localizado o Quilombo de Palmares, que é a maior organização democrática, que é o maior exemplo da possibilidade de uma democracia sem exploração, sem violências e sem a presença do colonizador. E Lélia Gonzalez, em 1982, vai dizer que o Quilombo de Palmares foi o autêntico berço da nacionalidade brasileira ao se constituir como efetiva a democracia racial e zumbi, o símbolo vivo da luta contra todas as formas de exploração. Diante dessa afirmação da Lélia, eu visitei Alagoas e, ao chegar lá, eu tive uma experiência que foi muito contraditória. Embora a gente tenha bairros, nomes, ruas com o nome de Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares, tem busto do zumbi em praça pública, tem supermercado com o nome de Zumbi dos Palmares, a presença, a memória de zumbi, ela é real naquele estado. No entanto, há uma espécie de tentativa de apagamento dessa presença de zumbi, porque a população de Alagoas e Maceió, quando é questionada e perguntada sobre saber quem foi zumbi, saber quem foi Aquatune, Dandara, Cotirene, essas pessoas não sabem contextualizar, elas não sabem contar a história. e isso me deixou muito angustiada e eu comecei a pesquisar, desde a minha graduação, o que nos leva a ter um movimento de inclusão, de estar incluso, porque, sim, a história de zumbi está presente, ela está inclusa na região de Alagoas, ela é real. A gente se mira no exemplo de zumbi para entender que o que longo foi essa forma de resistência e essa forma de democracia tal qual dito por Lélia. E aí eu quis entender se essa inclusão, ela de fato nos garante pertencimento ou essa inclusão, ela está apenas contemplando uma fachada, se essa inclusão está limitada à intencionalidade do capitalismo. E aí eu comecei a pesquisar, durante toda a minha graduação, depois o mestrado e, por fim, o doutorado, essa análise de como que a produção de conhecimento, de como que essa história contada por uma única via, ela não nos garante pertencimento. Então, eu fiz aí uma análise sobre a construção da agenda antirracista, tanto da organização negra, como também os aspectos fundantes da sociedade brasileira. Eu analisei o histórico do ensino superior no Brasil, analisei os programas, a formação dos programas de pós-graduação, os 36 programas de pós-graduação, e fiz uma pesquisa muito detalhada daquilo que produzimos ao longo de 10 anos, de 2012 até o ano de 2022. E por que esse marco temporal? Porque, em 2012, a gente tem o STF votando por unanimidade a constitucionalidade das ações afirmativas, das cotas raciais. A gente sabe que essa foi uma luta travada em todos os setores da sociedade civil. A gente, desde a época da redemocratização do Brasil, e desde 88, a gente não tem um movimento tão intenso em prol de um debate, em prol de um tema, como a gente viu aí desde os anos de 2010 até 2012. 2010 foi o ano que o DEM entra com o pedido de inconstitucionalidade das cotas, e isso se arrasta até 2012, quando, por unanimidade, o STF vota pela constitucionalidade. E 2022, por quê? Em 2016, a gente tem, como uma das últimas, 2014, melhor dizendo, para 2015, a gente tem uma das últimas ações do governo Dilma Rousseff, que foi criar uma portaria normativa, que foi, na verdade, criar, não, ela sanciona uma portaria normativa que obrigava as unidades de formação, com pós-graduação, a terem nos seus editais a seleção por ações afirmativas, a instituir as ações afirmativas como uma porta de entrada para as pós-graduações. E aí, o que acontece? Isso foi em 2015, para 2014, para 2015, 2016, a gente sofre aquele golpe, Dilma é deposta, entra o governo de Michel Temer, 2018, a gente tem aquela fatídica eleição do Bozo, e a primeira medida de Abraão Ventralbe, em 2019, primeira canetada dele, como ministro da Educação, foi a revogação dessa normativa, dessa portaria normativa. E isso nos causou uma série de problemas e questões, porque um processo que a gente vinha galgando, que era de obrigatoriedade das ações afirmativas, também nos programas de pós-graduação, isso fica reduzido. E aí, voltando aqui a um pouco do resumo da minha tese, eu fiz um resumo em Yorubá, eu sou uma mulher de axé, conforme eu falei para vocês, e por não me ver representada na universidade, eu, numa postura rebelde, vamos assim dizer, e eu vou falar um pouco da rebeldia, eu crio um abstrato em Yorubá, onde eu não me sinto autorizada pela minha ancestralidade a trazer a língua Yorubá como uma forma de língua que, sim, deveria compor a nossa linguagem materna, que deveria ser também uma língua oficial desse país. Se, caso o Brasil fosse um país sério, a gente teria aí o Yorubá como uma das línguas faladas aqui no Brasil, assim como teríamos línguas indígenas. Nós falaríamos o Tupi, o Caiuá, o Guarani, a gente falaria o Pancararu, várias outras línguas, mas a gente sabe que a morte da língua, a política glotocida, ela, infelizmente, nos causou um apagamento, e a gente está aqui tentando, de alguma forma, resgatar esses valores ancestrais. Pode passar, por favor. Aí eu trago uma memória de luta e rebeldia, onde eu nomeei a audácia epistêmica a partir da resistência à intelectualidade subversiva. Bom, eu começo a apresentar para vocês, como memória de luta e rebeldia, a memória de Abdias Nascimento, a imagem de Abdias Nascimento. Abdias foi um político intelectual, sociólogo, que lutou não só em prol da política de inclusão e da política pelas ações afirmativas, como ele também é responsável por ser um dos primeiros intelectuais a produzir conhecimento naquilo que diz respeito à pessoa negra, ou à memória das pessoas negras, das pessoas indígenas. E o Abdias do Nascimento, gente, ele tem uma importância histórica muito grande. Quem não conhece, por favor, dá um Google e vai pesquisar as obras de Abdias do Nascimento. porque quando a gente tem, lá na década de 30, a Frente Negra Brasileira, que já pautava políticas de ações afirmativas e já trazia para nós a necessidade da elaboração de ações, tanto de reparação na educação, como na moradia, como no emprego, como na saúde, Abdias pensou, a Frente Negra Brasileira pensou num conjunto de medidas em que o Estado brasileiro precisava desenvolver para reparar os malefícios causados pela escravidão. E uma das primeiras medidas do Estado Novo, ao ser instituído, é de revogar a organização social e a organização sindical, e isso acaba também, acaba por extinguir a Frente Negra Brasileira. Mais tarde, Abdias do Nascimento retoma para si essas tarefas, de revisitar essas ações. E a gente tem ali, década de 40 até 85, a figura do Abdias lutando por políticas de reparação, sobretudo no quesito educação. Então, veja, se a gente tem, desde a década de 30, um grupo, uma organização política, uma organização social e política, lutando por ações afirmativas, por políticas de reparação em várias esferas, educação, saúde, moradia, terra, e isso não se concretiza, Abdias se vê imbuído dessa luta, retoma a luta da Frente Negra Brasileira e ele vai pautar novamente essas ações ali no Teatro Experimental do Negro e ele vai brigar por políticas de reparação. Então, veja, vamos fazer a conta aqui. Década de 30, a gente já tinha a Frente Negra lutando por ações afirmativas. e aí entendendo a ações afirmativas como um conjunto de ações que visam reparar as desigualdades que acometem a um determinado grupo social. Então, as ações afirmativas, elas têm por princípio básico a reparação. Quando ela entende que há um grupo social em desvantagem social, cultural, política, econômica, é pensado um conjunto de ações para minimizar os efeitos dessa desigualdade. Então, essa história de dizer que cota é esmola, que a ação afirmativa não é necessária, ela cai por terra quando a gente entende que olhar os indicadores sociais vai nos mostrar que a população negra está inclusa nos piores patamares da qualidade de vida aqui no Brasil. Então, se a gente pega a base da pirâmide societária, lá estão mulheres negras ganhando os piores salários, ocupando os piores cargos. Depois vem o homem negro, depois vem a mulher parda, depois o homem pardo, depois o amarelo, no topo da pirâmide a gente tem a população branca. E aí, quando a gente fala de população branca, a gente não está aqui atacando o branco em si, a gente está dizendo que há um sistema social que a gente está hoje denominando de branquitude, a Cida Bento vai falar sobre isso e a Luciana Alves vai dar uma continuidade à discussão de branquitude, elas vão dizer que esse sistema, eles são alimentados por essa política desenvolvida tanto pelo capitalismo quanto o racismo e que essa política, esse sistema chamado branquitude vai operacionalizar medidas de continuar propagando desigualdades. Então, a gente não está aqui criticando a pessoa branca, a gente está dizendo que há um sistema social organizado por uma burguesia, por uma elite e que majoritariamente é uma elite branca e que essa elite orquestra formas de perpetuação das desigualdades. Então, a gente tem desde a década de 30 a luta por ações afirmativas e aí a gente tem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. 80 anos se passaram, isso é muito importante a gente nomear, ou seja, oito décadas se passaram desde que foi pensada as primeiras ações afirmativas para que finalmente essas ações fossem materializadas. Então, a gente tem aí 80 anos de debate da sociedade brasileira jogando para debaixo do tapete a possibilidade de pessoas negras estarem pessoas pretas e pardas, e quando eu falo negra eu estou entendendo que vocês entendem que é o quantitativo de pardos e pretos, que junta pretos e pardos, e aí nós temos o quantitativo de pessoas negras entendendo o negro como uma categoria analítica política. Então, a gente tem aí 80 anos se passaram até que as primeiras primeiras ações de afirmativas fossem realizadas, fossem materializadas, que só vai acontecer posteriormente em 2003. Então, a gente tem Abdias do Nascimento, Membembe, o Ailton Krenak, que é um indígena e que vem falando sobre não só o extermínio dos povos indígenas, mas ele produz conhecimento, pode passar. Ana Paula Procópio, Angela Davis e Aniele Franco e Sônia Guajajara, nossas primeiras, primeira ministra indígena, e Aniele, Ana Paula Procópio, que tem a tese maravilhosa que revisita a memória de Clóvis Moura e ela diz que o contrário de Quilombo não é Senzala, de Casa Grande não é Senzala, é Quilombo, e a Ana vem trazendo aí uma discussão interessantíssima, reatualizando o pensamento de Clóvis Moura. Pode passar, por favor? E depois eu vou explicar por que eu começo olhando para essa memória. Audrey Lorde, Bell Hooks e Carolina Maria de Jesus são mulheres necessárias para o fortalecimento não só da nossa identidade, mas daquilo que a gente conhece por afeto, daquilo que a gente conhece pelo respeito e pelo bem viver. Se hoje o debate do bem viver ele é tomado como uma categoria pós-moderna, eu digo para vocês que já na década de 60 e 70 a gente tem Carolina Maria de Jesus falando da importância do bem viver, falando da importância de que homens e mulheres negros tivessem oportunidades iguais para desenvolver um bem estar na saúde, um bem estar na cultura, um bem estar na educação, ou seja, um bem estar no mundo. Então, e isso é um movimento que eu digo que é um movimento dialético. Pode passar, por favor? Aí a gente tem a Chimamanda, o Clóvis Moura e Conceição Evaristo, que vocês também devem conhecer, pode passar, vou passar rapidinho pelas imagens, a Eliane Potiguara, Fanon e Dona Ivone Lara, Dona Ivone Lara que também é assistente social, foi assistente social, Franz Fanon que tem duas obras interessantíssimas que a gente precisa revisitar constantemente, Jurema Werneck, Lélia Gonzales, eu e a professora Jussara, lá da UFOP, por que eu coloco essa imagem aqui? Porque a gente imbuído do pensamento tanto de Lélia Gonzales e para reivindicar essa audácia epistêmica, a gente consegue instituir a primeira disciplina de ações afirmadas de questão étnico-racial na Universidade Federal de Ouro Preto. A partir disso a gente consegue fazer o primeiro encontro também chamado Pensando Áfricas junto ao Neabi de Ouro Preto Pensando Ações Antirracistas, isso lá no início dos anos 2011, 2010, mais ou menos, pode passar. Aí, a memória de Luiz Gama que é uma ilustração, Luiz Gama foi filho de Luiz Amain, conhecido como advogado dos escravos, o Luiz Gama tem uma participação importantíssima na formulação e revisitação de leis de combate ao racismo ali no final do século XVIII e início do século XIX. Magali Almeida, professora hoje da UF, mas ela foi professora da UERJ, uma das principais articuladoras pela implementação da Lei 10.639 e também das políticas de ações afirmativas na UERJ. Nossos ministros Magarete Menezes e Silvio Almeida, pode passar. Maria Aparecida Bento, que discute o pacto narcísico da branquitude, Beatriz Nascimento, que discute quilombo e a forma necessária de aquilombamento como um movimento de resistência, Maria Helena Eupidi, que está aí tocando o debate da questão étnico-racial nos núcleos de fundamentação do serviço social, então é importante a gente ler a Maria Helena Eupidi, Maria Firmina do Reis, Márcia Campo Eurico, minha amiga querida Marielle Franco, que vocês sabem a história foi assassinada e retirada de nós precocemente, barbaramente, então essas são as memórias, Maia Ângelo, Neuza Souza Santos, que escreveu Tornar-se Negro, é uma obra também interessante e necessária que a gente tem que revisitar constantemente, Nilma Lino Gomes, que foi ministra da Igualdade Racial, a última ministra antes do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, professora também da UFMG, aí a gente tem uma gama de mulheres de intelectuais que a gente acompanha, Renata Gonçalves, Roseli Rocha, Sueli Carneiro, Tony Morrison, pode passar, e aí eu faço uma análise como Sankofa entre passado e presente e realizações futuras, onde olhar o passado é necessário para a gente não esquecer, né, se torna muito importante quando a gente pensa, pensar ações antirracistas significa que nós estamos exercitando um movimento de rebeldia, onde não se deixar esquecer por tudo que nos fizeram enquanto pessoa preta, parda, indígena, pessoas LGBTQIA+, mas dizer que a nossa bandeira não é luto, a nossa bandeira é luta, e essa luta é imbuída de resistência. Antes também, eu quero dizer para vocês que o movimento de mulheres negras salvou a minha vida, mas que quem me deu direção para qualificar as minhas ações emancipatórias foi e é a teoria crítico-marxista. O que eu estou afirmando para vocês? Que essas narrativas entre marxismo, questão étnico-racial, questão indígena, são narrativas que estão em disputas e que cabe a nós questionar essas narrativas. No entanto, questionar narrativas não é objetivo para a gente desqualificar certos debates. E por que eu estou falando isso? Porque há um discurso que discutir questão étnico-racial, é pós-moderno. E aí, para a gente ter, acabar de vez com essa falácia, eu quero poder ler aqui um trechinho para vocês de um texto da Lélia Gonzalez, aquele que está, que ela desenvolve com Carlos Razembao em 1979, chamado Um Lugar de Negro. E a Lélia, antes mesmo do serviço social se apreciar, antes mesmo do serviço social se apropriar da teoria crítico-marxista, a Lélia Gonzalez está dando uma aula para a gente sobre dialética. Olha o que ela vai dizer lá no Lugar de Negro. Olha que interessante. A gente está falando das noções de consciência e de memória. E aqui, novamente, eu quero dizer que a memória é um estado que nós precisamos revisitar, porque a memória não pode ser esquecida. Há uma tentativa de apagamento das nossas histórias, mas a gente não pode permitir que isso aconteça. por isso é importante eu abrir aqui essa conversa apresentando algumas desses intelectuais e intelectuais mulheres que fizeram esse caminho, que forjaram esse caminho da intelectualidade para que hoje a gente, inclusive, questione determinadas narrativas. E uma das narrativas é essa. E aí, a Lélia vai falar sobre consciência e memória. E ela faz essa leitura a partir de um processo da dialética, como sendo essa possibilidade onde, ao mesmo tempo em que a gente revisita as memórias, a gente faz esse exercício de rebeldia, ao mesmo tempo em que há uma tentativa de apagamento da nossa memória, a gente resgata essas memórias para continuar defendendo valores civilizatórios emancipatórios. E a produção de conhecimento está dentro desse percurso. Então, eu vou fazer uma análise das histórias dos dilemas contemporâneos, da tentativa da construção do Brasil-nação, a organização da luta antirracista no pós-abolição, do capitalismo e racismo, a dinâmica impressa para além da pele, e aí a gente tem uma conversa necessária sobre isso, inclusive hoje, do que a gente está falando sobre colorismo, é importante a gente entender o lugar dessa população dita não preta, mas que há uma inclusão necessária para o capitalismo e como que o capitalismo tem lido esse pardo. eu tenho feito alguns aportes teóricos sobre isso, tenho me debruçado sobre alguns indicadores sociais que mostram a população parda como sendo aquela população majoritariamente encarcerada. as mulheres pardas são aquelas que estão ocupando os maiores índices de sequelas pós-parto ou violência obstétrica. A gente tem também uma violência muito presente que é a população parda usada como uma forma de coringa para diminuir ou para atacar essa população preta. enquanto a gente está discutindo se preto é pardo o capitalismo tem se apropriado dessa discussão do colorismo e tem jogado um contra o outro quando na verdade a gente só consegue ter o quantitativo de pessoas negras a população negra ela só é metida porque a gente tem a junção de pessoas pretas e pardas. E o que esses indicadores sociais têm me mostrado? Que enquanto a letalidade do Estado junto com alguns setores administrados por esse sistema da branquitude eles são muito mais agressivos e violentos no extermínio à população preta e aí eu quero que vocês prestem muita atenção nisso enquanto a letalidade do Estado ela é muito real no extermínio da população preta por outro lado o capitalismo tem se apropriado as pessoas pardas para a manutenção dos privilégios e para a manutenção desse sistema de superexploração então a gente vai ter tempo para poder conversar sobre isso no debate eu quero dizer para vocês que não há privilégios quando as pessoas falam assim ah mas o pardo tem determinados privilégios que a pessoa preta não tem eu quero dizer que essa chamada de privilégio na real não é privilégio é manutenção das formas de exploração do capitalismo e como o capitalismo continua utilizando dos braços do racismo entre uma categoria de pardo e de preto para jogar um grupo contra o outro e assim nos desunir isso é necessário para a manutenção capitalista e isso é necessário para a perpetuação do racismo porque que eu estou chamando atenção sobre isso porque a gente está perdendo muito tempo com esse debate de se preto é pardo se pardo tem vantagem no meu ponto de vista não há vantagens em ser pardo o pardo está no não lugar porque o preto sabe que ele não é preto o branco também sabe que ele não é branco mas então que privilégio é esse de você não ter pertencimento que privilégio é esse que coloca para essas pessoas coloca essas pessoas num limbo social em que ela nem é preto e nem é branca mas ela serve ao capitalismo ela serve de utilização as formas como o capitalismo tem administrado a barbárie de exterminar povos pretos a população negra então eu queria antes de chamar muita atenção para esse diálogo que a gente com certeza vai amadurecer melhor no debate aí o capítulo 2 eu faço uma análise do ensino superior no Brasil das encruzilhadas epistêmicas e a produção do conhecimento não vou me alongar aqui nisso pode passar por favor eu vou para isso eu vou fazer os antecedentes históricos do ensino superior no Brasil e para fazer esses antecedentes históricos eu revisito a primeira constituição que é a de 1824 que versa sobre a educação e lá nos incisos da constituição de 1824 a gente tem por determinação da corte real não permitir a entrada de pessoas negras pessoas pretas indígenas asiáticas pessoas com deficiência ou com algum tipo de moléstia como eles chamavam né e aí é muito interessante que essa política de exclusão pela educação ela vem se mantendo ao longo dos séculos então quando isso é revisto a partir da constituição de 1988 resolveu o problema não então a gente continua perseguindo formas de resolução da inclusão de pessoas negras no sistema educacional no Brasil pra isso aqui também eu quero chamar a atenção que algumas pessoas falam né ah mas é importante a gente mexer no ensino de base a gente mexer na educação básica que se resolver o problema da educação básica a gente resolve todo o problema da sociedade com relação a inclusão de pessoas negras tem uma coisa muito interessante que o Marcelo Paixão vai falar no relatório anual das desigualdades sociais no Brasil e que a conta não fecha é que e aí eu tiro por mim um exemplo vivo eu sou usuária da política pública desde que eu me entendo por gente eu fui alfabetizada com 16 anos de idade eu sou aluna do EJA eu sou oriunda da educação de jovens e adultos e eu sempre fui usuária da coisa pública eu uso transporte público eu usei o ticket do leite eu usei o vale gás eu usei o quixute eu usei a merenda eu usei a saúde pública eu sempre fui usuária da coisa pública desde que eu me entendo por gente o EJA a escola pública quando eu chego na universidade eu percebo e aí eu estou falando por mim como uma pesquisadora nesse assunto que majoritariamente os alunos de escola de universidades universidades públicas não são oriundos de escola pública são oriundos da universidade são oriundos de um sistema privado de educação ou seja essa conta não fecha se é para a gente conversar seriamente sobre isso a gente precisa inclusive reconhecer que esse sistema educacional ele nos coloca numa determinada numa espécie de jogo simbólico onde a luta pelas ações afirmativas é para diminuir as desigualdades sociais as desigualdades educacionais no entanto nos coloca como cotistas e aí tem um texto de um colega aí do sul que ele vai falar sobre os cotistas mal agradecidos e ele vai dizer que os primeiros cotistas da história não somos nós pessoas negras se a gente está dizendo que a política de reparação das desigualdades educacionais ela só vai ser materializada nos anos 2000 o que está dizendo para nós? Bom que esses cotistas mal agradecidos tiveram várias leis a seu favor se tiveram a constituição de 1824 reconhecendo que a população europeia estava migrando para o Brasil convidada e que ela precisava ter um sistema de educação que lhe beneficiasse a gente tem a lei de terras de 1850 que não deixa de ser uma política de ação afirmativa porque garantia a propriedade privada para europeus e proibia pessoas negras e indígenas de possuírem terra a gente tem a lei dos portos de 1889 que também vai garantir a permanência e a entrada de pessoas europeias no Brasil e vai proibir a entrada de asiáticos pessoas com deficiências indígenas enfim então a gente tem aí uma série de medidas do governo brasileiro direcionando essa população a ocupar ações a ter ações afirmativas reconhecendo que esse grupo socialmente estava em desvantagem bom a Andréia apareceu e o nosso combinado é que quando ela aparecesse é porque meu tempo estava acabando então eu vou ser uma menina boazinha e vou só concluir aqui né é dizendo que eu fiz uma pesquisa e aí eu coloco né a pesquisa no passo do Igexá só volta um pouquinho Andréia por favor no passo do Igexá a pesquisa científica e os caminhos para realizar-se quando eu falo no passo do Igexá quem é de Axé quem é de Candomblé sabe que o Igexá é uma dança africana onde a gente repete a música várias vezes e a gente vai cantando e vai liberando energia e o corpo né e eu entendo que esse movimento também se enquadra perfeitamente quando a gente vai fazendo uma pesquisa a gente traz um dado bruto né depois a gente vai burilando esse dado vai trabalhando vai olhando o que as letras miúdas desses dados vão nos mostrando e aí eu entendi que é necessário uma espécie de dança né a forma como a gente mexe com esses dados também me fez refletir sobre a dança do Igexá e aí eu quero só trazer alguns dados para vocês pode passar por favor é eu fiz aqui uma análise sobre a consolidação da pós-graduação no serviço social brasileiro os percursos metodológicos a análise dos dados e as ações as políticas de ações afirmativas pode passar André na real aí né como é que eu fiz a minha pesquisa que foi por esse mapa pela mapa da rede da distribuição das regionais da Pepsi fiz um levantamento das ações afirmativas nos programas de pós-graduação de serviço social depois vocês podem ter acesso a essa pesquisa porque a tese está pública e eu vou publicar um livro com ela que foi indicada né para publicação aí eu tenho os infográficos produzidos pela minha querida Andréia né tá aí infográficos elogiadíssimos Andréia salvando a gente como sempre onde eu faço o levantamento das ações afirmativas nos programas de pós pode passar mas o que eu quero aí nem vou trazer dados produção de conhecimento né os anos de pesquisa que eu fiz 10 anos de pesquisa onde eu analisei quase 4 mil dissertações e quase 2 mil teses produzidas ao longo de uma década e como é que eu fiz a leitura desse dado eu queria pesquisar queria saber quais dessas quase 4 mil dissertações e quais dessas 2 quase 2 mil teses discutiam serviço discutia relações raciais e aí depois eu distribuo para vocês né tem os dados mais detalhados aqui está o quantitativo né mas eu não vou me ater a isso o que eu quero agora é para finalizar né é só trazer algumas algumas reflexões sobre a importância dessa luta antirracista que é o tópico né da nossa conversa a gente tem alguns é alguns exemplos reais de como há uma luta organizada por dentro do serviço social brasileiro né em prol de ações antirracistas então a gente tem é um movimento de reconceituação e um movimento o método BH e o congresso da virada de 79 embora sigam né embora sejam é três momentos tanto o método BH quanto a maioridade melhor dizendo da BEPS que acontece na década de 70 o movimento de reconceituação e o método BH e também o congresso da virada de 79 embora sejam cercados né sejam ações cercadas por um conservadorismo vigente naquela época mas a gente tem figuras importantíssimas por dentro da questão étnico racial que vão conseguir inserir ali nesse debate a discussão sobre o serviço social e a questão racial no Brasil o código de ética de 93 e a lei de regulamentação da profissão além das diretrizes curriculares é importantíssimo também porque eles vão trazer aportes né sobre a não discriminação por gênero raça etnia o uso do nome social então a gente já pode dizer que há alguns avanços ali os GTPs da BEPS né que foi criado lá em 2010 e eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte do grupo que briga pelo nosso sétimo GTPs que eram só seis GTPs e a gente conseguiu brigar pelo sétimo já estou terminando tá Andréia dois minutinhos aí a gente tem o primeiro colóquio de serviço social e relações étnico-raciais que acontece na UERJ em 2010 e aí eu destaco as presenças da professora Magali Almeida e Bete Pinto mas a gente tem outras figuras importantíssimas como Mabel Suelma de Deus né a Ana Paula Procópio eu Joilson Marques Roseli Rocha a gente pensando em como íamos pautar na oficina nacional da BEPS que aconteceu na UERJ que naquele momento a presidente da BEPS era Elaine Bering e a presidenta do Cefes era a Ivanete Bering a Ivanete Boschetti e a gente se articula para elaborar o sétimo GTP que acaba sendo chamado de os GTPs das opressões e eu já solicitei que a gente troque o nome coloque GTPs da resistência por fim a gente tem aí o congresso chamado A Virada Agora é Preta protagonizado pelo movimento estudantil de serviço social né que foi em 2018 o primeiro simpósio do serviço social e das relações que aconteceu na na Unifesp né ali com as professoras Liduína Renata Gonçalves um grupo um time de primeira que tocaram ali esse primeiro simpósio a gente tem por fim a CTT da BEPS que é de 2021 a 2022 onde institui e elabora a plataforma antirracista da BEPS por fim a gente tem né uma série de ações que estão hoje sendo tocadas por um grupo de pessoas inconformadas e também rebeldes onde tem tocado essa luta e não tem se furtado em fazer o debate por dentro da categoria e assim como eu disse no primeiro momento disputando as narrativas quero agradecer né dizer que eu me coloco aí a inteira disposição pra gente continuar o debate a loiva vai vir aí com certeza trazendo e qualificando mais ainda o nosso diálogo e agradeço a possibilidade e a abertura pra esse bate-papo obrigada a gente que agradece é tanta coisa importante né Sheila pra falar uma pesquisa de tantos anos aí aí venho eu aqui né mas é sensacional então conheço né a sua pesquisa se acompanhei meio de longe e sei de fato que tem muito elemento importante ali e fica aí né pra todo mundo esse desejo aí de correr atrás de ler porque vale a pena eu vou te tirar agora da tela e ficar com a loiva um pouquinho e já já eu te trago de volta tá bom obrigada por enquanto Oi loiva agora você nossa parceira aqui do sul também né isso aí então super feliz que você também aceitou nosso convite junto com a Sheila então a gente tá de Minas ao Rio Grande do Sul e o Paraná aqui no meio da história né no meio do caminho é fica à vontade né conta pra gente aí tudo que você tem pra contar e os estudantes estão aí viu todo mundo animado aí a live obrigada viu loiva obrigada então boa noite a todas a todes a todos que estão aqui prestigiando esse importante evento que reúne graduação pós-graduação profissionais estudantes é um momento celebrativo né e também de resistência né eu quero agradecer muitíssimo o convite da professora Andréia quero dizer que é um momento de encontro e de reencontro professora Ana Patrícia que estava aqui conosco na abertura né que nos conhecemos também agora professora Andréia de longas datas de encontros reencontros né e a parceria toda nas atividades da CTT do grupo do GTP né muito importante e a professora Sheila Dias que está aqui nos bastidores e que nos brindou com essa magnífica fala né socializando aí um resultado importante dedicação de estudos né a partir da sua tese de doutorado muito bom te reencontrar Sheila de tantas caminhadas aí que a gente vai compartilhando da vida e das lutas então hoje né a noite de hoje é um momento forte né de celebração e e de resistência de todo que traduz a resistência de toda uma caminhada né de quem veio antes de nós e de nós que estamos nesse tempo presente construindo histórias importantes né nos espaços onde nós estamos então quero saudar e agradecer a ancestralidade nossa ancestralidade caminha sempre conosco aos nossos iguais né e também aos que virão que darão continuidade para essa construção é nesse momento assim dando também continuidade a dinâmica da nossa noite foi sugerido que a gente pudesse compartilhar um pouco do tema de hoje mas com foco também na organização né dos espaços de grupos de pesquisa de extensão então como que a gente vai compartilhando dessas dessas construções eu pensei em projetar aqui de forma breve é um um trecho de um poema vamos compartilhar aqui a tela acredito que vai aqui né rapidinho só porque eu quero só essa tela acredito que vocês estejam acompanhando ok essa tela projetou sim não não estou te ouvindo ai desculpa não apareceu mas eu vou colocar pra você aqui a tela tá bom tá bem tá bem então essa aqui é um poema que traz né também de uma construção é que pode parecer assim de um tempo tão distante mas é tão presente e tão necessária nós estamos no mês de novembro é um mês que é um marco pra nós né da luta antirracista e saudar o 20 de novembro dia né de zumbi é e intitulado dia da consciência negra que traduz aí uma história um processo de resistência é a partir também de coletivos que vão se organizando nesse período então o dia nacional da consciência negra ele vai emergir né a partir da organização dos diálogos das trocas de diferentes coletivos a partir do Rio Grande do Sul no grupo Palmares né e esse o grupo Palmares como um núcleo né de debate e de estudo né buscou informações sobre zumbis sobre a data né da morte de zumbi como um marco histórico né como um contraponto ao 13 de maio né que é o dia que oficialmente até então se se traz né como um dia de referência da chamada abolição então é claro que o grupo né buscou e articulou com vários outros coletivos e temos aqui uma um poema de Oliveira Silveira é que a foto dele está aqui à direita e acima que a foto do grupo é um grupo formado por mulheres homens né que vão construindo aí uma luta importante num território tão árido né pra resistência e luta antirracista que é a região sul do Brasil e falo né também a partir do Rio Grande do Sul então lá na década de 70 esse grupo já em plena ditadura militar vai se organizar e vai buscar justamente força né e articulação necessária pra construir o 20 de novembro que somente em 2011 foi então instituído né como dia nacional da consciência negra e Oliveira Silveira diz encontrei minhas origens encontrei minhas origens em velhos arquivos livros encontrei em malditos objetos troncos e grilhetas encontrei minhas origens no leste no mar em mundos tumbeiros encontrei em doces palavras cantos em furiosos tambores ritos encontrei minhas origens na cor da minha pele nos lanhos de minha alma em mim em minha gente escura em meus heróis altivos encontrei encontrei-as enfim me encontrei então as palavras de Oliveira Silveira nos inspiram né a esse encontro e reencontro que é o nosso aquilombamento e forma também de construção da nossa resistência e é nesse sentido que é importante né ao situar a nossa pauta de um serviço por um serviço social antirracista desafios e inspirações nós podemos aqui também fazer algumas afirmações né a professora Sheila brilhantemente rasgatou alguns elementos fundamentais né mas é importante nós continuarmos aí nesse diálogo dizendo que o quanto né a questão da raça e do racismo ela está presente na formação econômica e sócio histórica da realidade brasileira né então a raça ela vai significar uma relação permanente né de poder e de dominação e é uma categoria complexa sem dúvida alguma né e que traz né esse lugar de hierarquia entre o ser e o não ser entre o humano e o não humano né que é demarcado sim né pela lógica da branquitude pela lógica né de uma sobreposição entre seres humanos que são considerados humanos efetivamente e com direitos e aqueles que não são considerados humanos e portanto alvo né e possibilidade de violações como nós observamos no nosso cotidiano infelizmente e aí nós temos então a questão do racismo né como nos diz Silvio Almeida uma forma sistemática de discriminação né uma forma sistemática que vai se manifestar por práticas conscientes e inconscientes e que determina né desvantagens e privilégios a depender do grupo racial ao qual se pertence então essas desvantagens e privilégios acho que foi bem acentuado pela professora Sheila a questão né das ações afirmativas que às vezes também são tratadas como um privilégio como agora um lugar né de 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 uma inserção assim sem muito esforço né de algo que precisa ser questionado mas quando nós analisamos essa essa realidade né a partir de uma reparação histórica e do significado da nossa formação socioeconômica né e social é importante dizer né que sim cotas não são né esmolas as ações afirmativas não podem ser tratadas dessa forma mas sim como direitos e direitos necessários a uma reparação embora ainda bastante incipiente né considerando todo o período de escravização todo o período né que significou a escravização do povo negro no nosso país e que não se encerrou né a herança escravocrata com a a chamada né abolição o 14 de maio foi né um dia de uma entre aspas né liberdade sem direitos né onde o povo negro ficou é a própria sorte né pra garantir a sua manutenção e a sua sobrevivência sem efetivamente uma porte né um apoio institucional como reconhecimento né do seu trabalho da sua humanidade né então é algo que precisa ser observado e quando nós analisamos é do ponto de vista por exemplo legal né a professora Sheila já trazia a constituição de 1824 e do não pertencimento do não direito à educação e aí nós vamos ter né a constituição vigente que vai fazer algumas afirmações e aí nós vamos poder observar o quanto as afirmações da nossa carta magna né estão sendo postas em cheque no nosso dia a dia é o artigo 5º da constituição vai dizer que todas as pessoas são iguais perante a lei né e que todos têm a inviolabilidade do direito à vida da liberdade da igualdade da segurança e a propriedade que ninguém será submetido a tortura e nem tratamento desumano e degradante também diz na constituição que é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e as suas liturgias que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa de convicção filosófica ou política e diz também que é livre a expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação então estou aqui retomando né esses trechos do artigo 5º porque como que eles ganham materialidade ou não né ou são violados no nosso dia a dia penso que os dados estatísticos eles demonstram o quanto nós estamos longe os dados estatísticos relativos ao acesso da população negra né do povo negro no campo das diferentes políticas sociais demonstram o quanto nós ainda estamos distante de efetivar essas garantias constitucionais que estão cotidianamente sendo colocadas em xeque e quando nós analisamos no campo profissional essa realidade é importante dizer que a nossa profissão como uma profissão inscrita na realidade brasileira uma profissão crítica interventiva ela tem instrumentos jurídico políticos que constituem o nosso projeto ético político profissional no caso a lei da regulamentação da profissão o código de ética de 93 diretrizes curriculares que são instrumentos jurídico políticos e normativos e nesse sentido situar a importância do nosso código de ética nosso código de ética não deixa dúvida é código que está aí com 30 anos de história de caminhada de afirmação de um conjunto de princípios e de valores para a nossa categoria profissional ele não deixa dúvida de que lado nós estamos não deixa dúvida de que lutas nós precisamos construir no cotidiano da nossa formação seja ela na graduação na pós-graduação como também no campo do trabalho reconhecendo essa indissociabilidade entre formação e trabalho profissional conforme nos apontam as diretrizes curriculares então nosso código vai apontar um conjunto de valores como a defesa intransigente dos direitos dos direitos humanos da democracia da cidadania da liberdade da equidade da justiça social o compromisso com a qualidade dos serviços prestados o compromisso com um trabalho profissional sem discriminar e sem ser discriminado e o compromisso com a construção de uma nova ordem societária sem exploração sem opressão sem dominação de qualquer natureza e aqui entra sem dúvida alguma afirmação importante para a construção da nossa luta antirracista de uma formação antirracista de um trabalho profissional antirracista então o código ele já está nos inspirando e nos posicionando nesse caminho de construção que é coletivo e aí nós vamos ter as diretrizes curriculares da BEPES que no campo da formação orientam a nossa formação profissional e orientam com isso a constituição dos nossos currículos então as diretrizes de 96 são fruto de toda uma luta de uma mobilização coletiva da categoria profissional a partir das escolas de formação que vão e estão ainda sendo referências importantes quando nós tratamos do nosso currículo profissional as diretrizes elas têm compreendem dentro da sua estrutura três núcleos de fundamentação e por um tempo esses núcleos em alguns momentos eram tratados como algo isolado com conteúdos compartimentados e com disciplinas vinculadas a um ou outro núcleo mas a nossa caminhada coletiva vai demonstrar que os núcleos de fundamentação eles são indissociáveis eles estão num movimento de articulação de toda o direcionamento da nossa formação dos conteúdos da formação do que precisa efetivamente ser tratado para a constituição de um perfil profissional efetivamente crítico investigativo criativo interventivo e comprometido com a transformação social então esses núcleos entre si compõem a estrutura da nossa formação o núcleo dos fundamentos teórico metodológicos da vida social que vai trazer todo um conjunto de conteúdos relativos a constituição do ser social enquanto totalidade histórica o núcleo de formação da sócio-histórica da realidade brasileira que vai trazer toda a discussão dessa formação sócio-histórica das particularidades da nossa realidade num contexto de capitalismo dependente e o núcleo do trabalho dos fundamentos do trabalho profissional que vão estar vai estar mais posicionado num conjunto de conteúdos voltados à constituição da nossa dimensão ético-política teórico-metodológica e técnico-operativa que são estruturantes do nosso trabalho profissional então nesse sentido fazendo essas afirmações é importante dizer que a tese da professora Roseli Rocha já fazia afirmação de que a temática a questão ético-racial embora esteja pode estar mais posicionada ou cumprindo ou numa no movimento mais localizado na formação sócio-histórica da sociedade brasileira é importante considerar que ela não está só lá ela constitui também o núcleo dos fundamentos do ser social e do trabalho profissional então nesse sentido a preocupação de tratar a questão étnico-racial como uma questão estrutural estruturante da nossa formação e aí a gente vai poder dialogar sobre isso em relação aos desafios quando a gente fala nosso tema que trata de quais são os desafios e quais são as inspirações para um serviço social antirracista sem uma pretensão nenhuma de uma síntese ou de verdades mas assim a gente poderia pensar cada um e cada uma de nós que está aqui ouvindo participando dessa live do lado de cada tela ou do lado de lá quais são os desafios que a gente percebe no nosso cotidiano e aqui eu citaria alguns deles assim um dos desafios que entendo é justamente a indissociabilidade a compreensão sobre a indissociabilidade entre formação e trabalho profissional uma perspectiva antirracista e aí nós poderíamos aqui relembrar situações quando às vezes nós dizemos no âmbito da formação especialmente agora estou cursando estou no final do curso agora eu vou para entre aspas a prática ou o estágio é que vai me proporcionar a prática então essas questões são importantes da gente retomar porque a todo tempo o nosso conteúdo e o nosso movimento de formação deve possibilitar essa articulação teórico-prática e numa perspectiva antirracista com conteúdos e mediações concretas refletivas às relações sociais que se estabelecem no cotidiano dos espaços de formação e de trabalho numa perspectiva antirracista e nesse sentido o acesso à permanência nos espaços de formação aqui a professora Sheila já trouxe das ações afirmativas é importante o ingresso mas junto com o ingresso as condições de permanência sem dúvida porque às vezes não é só a questão do ingresso ou a questão de natureza econômica mas todas as pressões e todas as portas que se direcionam para que as pessoas negras especialmente entrem e saiam da universidade seja por relações do cotidiano entre colegas na própria relação que as instituições estabelecem nos ritos acadêmicos nas relações entre estudante e professor no não reconhecimento dos saberes das produções das construções históricas desses sujeitos políticos que são os estudantes que são também os trabalhadores e trabalhadoras sejam eles técnicos ou sejam docentes que ingressam na universidade então formação e trabalho é fundamental essa intersociabilidade numa perspectiva antirracista um outro desafio é a discussão me parece das nossas bibliotecas como estão as nossas bibliotecas da casa grande eu diria bibliotecas que por vezes não reconhecem os saberes de intelectuais negros e negras a colega trouxe antes professora chega algumas imagens de intelectuais nós poderíamos pensar quantos intelectuais negros negras indígenas nós tivemos acesso ao longo da nossa formação e se não o tivemos por que não o tivemos quais são as barragens como diz Clóvis Moura que estão impedindo que estão dificultando impedindo esse acesso então as bibliotecas infelizmente da casa grande ainda persistem nos nossos espaços institucionais e isso se constitui um desafio um outro desafio fundamental aqui a gente discutir sobre a produção dos nossos documentos profissionais com a inscrição do quesito raça cor etnia gostaria de lembrar que recentemente recentemente em 2028 o CFES lança aquela nota técnica que orienta os profissionais a essa inscrição nos documentos profissionais ou seja não é um apêndice não é algo opcional para quem defende o projeto ético-político para quem defende o código de ética nessa perspectiva emancipadora não pode ser opcional é responsabilidade nossa esse registro do quesito raça cor etnia no sentido de que de possibilitar a identificação a realidade concreta em que esse povo o nosso povo está vivendo a realidade dos territórios e incidir efetivamente em construção de políticas públicas que possam atender as demandas concretas da população povo negro especialmente mais diretamente um outro desafio é o pacto é o pacto que vai ser trazido o pacto da branquitude como fala a nossa intelectual que recentemente publica o livro sobre o pacto narcísico da branquitude que vai significar não significa uma rejeição às pessoas brancas mas a lógica justamente desse pacto que destitui de humanidade o povo negro e coloca e escreve uma hierarquia racial que vai demarcar acesso e não acesso que vai demarcar também a manutenção de privilégios e um outro desafio que também me parece fundamental aqui nós refletirmos é sobre esse cotidiano em que o racismo ocorre que está muito presente nas relações sociais por vezes a gente vai vai ser questionado mas qual é a materialidade por favor materializem situações de racismo vamos observar as relações como elas se constituem como ocorrem vantagens ou desvantagens acesso e não acesso privilégios e o privilégios manutenção de privilégios e ao mesmo tempo destituição do acesso então essas são as lógicas às vezes tão sutis especialmente no ambiente acadêmico que aqui é esse recorte dessa fala que precisamos estar atentos bom mas temos desafios é importante também a gente dialogar nesses minutos finais sobre possibilidades de inspirações ou de perspectivas efetivamente direcionados a uma luta a uma construção a uma formação e trabalho profissional antirracista uma das possibilidades das perspectivas que me parece também importante dialogar é sobre os nossos currículos podemos avaliar como estão os nossos currículos de graduação e da pós-graduação os currículos eles da graduação eles têm como referências diretrizes curriculares que já traz esses núcleos de fundamentação como fundamentos como afirmações importantes que precisam ser incorporadas na nossa formação mas como a gente materializa esses currículos na prática quais são as bibliografias voltando às bibliografias que nós temos ou não temos acesso como as atividades de articulação teórico-prática conseguem dar conta dessa perspectiva de avançar numa perspectiva de uma formação antirracista é importante dizer que os currículos são um lugar de disputa política e de construção política efetivamente no sentido daquilo que é validado como um conteúdo de formação ou não e do que vai incidir na constituição de um perfil profissional e isso está em nossas mãos os currículos eles são elaborados por nós docentes pelos colegiados com a participação de CENTE então que tenhamos assim também disciplinas e não só disciplinas localizando a questão e o debate racial das relações raciais e da luta antirracista mas que seja um debate também e uma construção transversal no currículo de formação para que tenhamos um perfil profissional efetivamente antirracista uma outra perspectiva importante é justamente entra na pauta da professora Sheila que são das ações afirmativas nós precisamos sim ampliar o acesso seja de estudantes ou de profissionais e aí as ações afirmativas são importantes de ampliar e ocupar o espaço da academia no lugar de CENTE da graduação da pós-graduação no lugar de servidor técnico no lugar de docente de estarmos aí construindo esse lugar também como lugar nosso que por muito tempo foi negado e negado inclusive com o peso da lei que diz que a educação não pode ser acessada por nós então é fundamental que os nossos corpos negros indígenas ocupem esses espaços também importante uma questão de construção são os nossos coletivos negros os coletivos de estudantes os coletivos de profissionais os coletivos que vão se formando a partir dos grupos de pesquisa de extensão e faço um parêntese nós temos aqui na nossa instituição o coletivo AIA que trabalha no caso pesquisa extensão informação em relações étnico-raciais é um coletivo que foi criado no meu ingresso na instituição em 2019 com pessoas que já vinham de uma militância no movimento negro na organização de base na formação profissional participando de estágio de supervisão enfim então o nosso coletivo o AIA a palavra AIA e Urubá ela significa resistência então o AIA é esse coletivo negro formado por estudantes por profissionais por técnicos negros indígenas que vem construindo essa caminhada aqui na universidade com o nosso curso de serviço social com pesquisa com atividades extensionistas com uma disciplina é importante dizer que a nossa disciplina que trata mais com mais fôlego e daí não pensando algo isolado mas que fica também com essa atribuição dentro do currículo de dar conta de intensificar esse debate ela foi criada em 2019 a partir da mobilização de SENTE de toda uma movimentação dos estudantes de serviço social que incidiram pela mudança do nosso currículo então foi a partir daí ela foi criada em duas modalidades eletiva e obrigatória para atender efetivamente a essa demanda e a esse perfil que vai emergindo e que vai incidindo por mudanças estruturais no currículo então os coletivos negros são essa potência são essa estratégia de resistência de construção de caminhos possíveis dentro da universidade e eu diria também a articulação com outros movimentos e com outros coletivos da sociedade no sentido de avançar em caminhadas mais conjuntas que são efetivamente importantes para que a gente construa os nossos aquilombamentos eu divulgo aqui brevemente uma produção do nosso coletivo debates antirracistas direitos humanos e políticas sociais que foi lançado ano passado e tem aqui um artigo da professora Andréia que contribuiu muito gentilmente aqui conosco somando justamente essa luta essa articulação também na nossa região então mais uma vez muito obrigada por essa parceria professora Andréia nesse trabalho e gostaria aqui de encerrar essa fala trazendo um poema da Bell Hooks que eu acredito que inspira muito a nossa caminhada e as nossas construções no campo da formação e do trabalho profissional no serviço social ela diz ela fala sobre a transição do objeto para sujeito então ela diz que fazer a transição do silêncio a fala é para o oprimido colonizado explorado e para aqueles que se levantam e lutam lado a lado um gesto de desafio que cura que possibilita uma vida nova e um novo crescimento esse ato de fala de erguer a voz não é um mero gesto de palavras vazias é uma expressão de nossa transição de objeto para sujeito a voz liberta então Bell Hooks nos afirma essa importante mensagem de que a voz liberta e acho que nós temos muito a construir essas vozes que libertam nos nossos coletivos a partir das entidades da categoria BEPS ENESSO Cefes o conjunto Cefes CRES e todas as organizações dos nossos núcleos de base e no nosso campo concreto também dos espaços de trabalho e de formação muito obrigada um abraço ai Loiva que lindo começou com poesia terminou com poesia nossa que maravilha acho que era a ideia era essa mesmo vocês duas já já eu coloco as duas aqui na tela mas as a Sheilinha ligou a câmera a câmera desligada não dá né a Ana Patrícia também vou trazer de volta nossa agradeço muito vocês duas deu uma conexão muito interessante né essa discussão de formação memória e o que que a gente tem colocado na mesa né o que que a gente tem servido no processo formativo de serviço social o que que a gente tem oferecido para os estudantes de serviço social tanto de graduação quanto da pós acho que vocês provocam essas reflexões também eu me coloco também nesse lugar né de uma estudante que lá num contexto de graduação há 20 anos atrás não tem sobre relação étnico-racial no processo formativo né então esse é um lugar que a gente precisa reconhecer opa deixa eu fechar aqui que eu o negocinho estava pipocando aqui é a gente precisa reconhecer e pensar nesse movimento histórico né pensar nessa nessa dinâmica da história então se um dia esse debate não foi pauta já tinha muita gente lutando por ele né e se hoje a gente está com todos esses indicativos com essa priorização da nossa categoria né das entidades tanto do CFES quanto da BEPS desse lugar da luta antirracista nesse processo formativo é sensacional porque é de fato a conquista né de muita gente que já vinha lutando e essa invisibilidade que é posta é até essas pessoas então que fazendo esse trabalho de base né então aquilo que a gente que vocês duas estão falando a coisa não nasce agora né a coisa que eu sempre falo são 400 anos de luta né então a coisa nos 500 anos de luta né da história desse país considerando a luta dos povos indígenas povos originários dos da população negra que foi sequestrada escravizada então essa luta vem de fato de muito antes e aí a gente tá numa fase de comemorar né porque é a visibilidade que tem sido dada e mais que isso esse compromisso que tem sido levantado né como um compromisso isso é sensacional é aí gente vocês tem toda a possibilidade de fazer alguma questão aqui estamos de olho aqui no chat o pessoal tá atento viu meninas muitos elogios ó alguém tá perguntando aqui ó do livro que a loiva colocou onde encontrar tem pdf viu gente tem pdf tem o físico eu tenho o pdf posso passar também pra vocês é ó por enquanto o povo tá quieto ali sem questão é deixa eu aproveitar e também fazer um convite pro pessoal que vai ter uma live do CRES Paraná né que vai ser dia 29 dia 29 às 19 horas e eu estarei nessa live e a Gilza Caigang né nossa pós-graduanda indígena então vai ser uma live também que aí também nessa nessa perspectiva né de confirmando essa essa importância dessa pauta tem muitos parabéns aqui viu no chat parabéns pra Sheila parabéns pra loiva acho que o povo tá impactado com tantas questões né então fica nessa perspectiva também de ficar refletindo né refletindo e pensando no em tanta coisa que a gente precisa e gente olha estudantes que estão aí todas as pessoas que estão ouvindo essa live a Sheila tanto Sheila quanto Loiva falaram e vou reforçar a luta antirracista ela é de todo mundo né independente da não dá só para as pessoas negras assumirem essa luta não a gente não pode ela é pra todo mundo pessoas brancas são convocadas pra somar e fortalecer a luta antirracista né então essa é um um elemento também bem importante que a gente precisa discutir é a Ana não voltou aqui dá lá deixa eu ver aqui Sheila muito bom te ouvir saudades participou tem as fãs né que vocês quem que é ela chama Thais Rodrigues tá falando da Sheila aqui participou da banca de TCC da UTF da UTF da UTF Universidade Federal do Paraná marcando muita trajetória de forma linda tem uma moça que falou loiva loiva queridona é a Daniela Augusto deve ser amiga da loiva pelo jeito Elton falou de agradeceu Sheila fala espetacular deixa eu ver mais aqui excelentes reflexões a Geise muito impactante o abstract em orubá muito bacana mesmo isso sabe que a gente organizou um livro do projeto de pesquisa que envolve Brasil e África e a gente colocou vários resumos em idiomas específicos lá dos colegas de Moçambique né então foi bem legal falas maravilhosas bom gente não tendo questões aqui o que que a gente o que que eu vou pedir pra vocês duas darem uma sintetizada né do que ficou porque na correria aqui começando pela Sheila o que você avalia que ficou pra que seria importante agora reforçar agora que baixou aquela adrenalina né de ter que falar correndo pra gente ir sintetizando aqui algumas coisas pra até ir finalizando então vou passar a palavra pra Sheila eu vou te tirar a loiva pra você tomar uma aguinha tá que você tava falando eu vou sair daqui também tá Sheila de 10 minutos de 5 a 10 minutos tá jóia tá bom vocês me ouvem bem ouve né tá jóia tá jóia ah então deixa eu só colocar aqui o fone recolocar porque aí eu acho que fica mais nítido bom eu quero primeiro né assim acho que agradecer a oportunidade desse espaço eu acho que em qualquer espaço que garanta a nossa presença e que a nossa presença seja convidada né a falar é num ato de exercitar né aquilo que Bell Hook nos nos direciona né nesse poema lindo que a professora Loiva leu pra nós é qualquer espaço que nos convide a exercitar a nossa fala né e que a nossa fala seja imbuída seja direcionada nesse processo de transgressão mas de contar a nossa história a partir de nós mesmo é um espaço válido é um espaço necessário então poder falar um pouco aqui pra vocês né da minha pesquisa de tese ouvir a Loiva falar né os trabalhos maravilhosos que ela apresenta me dá uma satisfação particular que é de poder estar acompanhando né de perto essa luta como a Andréia acabou de dizer há algum tempo atrás éramos isoladas né a gente ficava falando só pra nós mesmos e pra nós mesmas e pouco ouvinte né e eu lembro Lélia Gonzales eu falo né que a Lélia Gonzales pra mim é uma grande estrategista algumas pessoas leem né Trotsky como grande estrategista de fato Trotsky foi um grande estrategista algumas pessoas leem a Lênin né como sendo um grande estrategista de fato Lênin foi um grande estrategista mas a gente tem Zumbi a gente tem Clóvis Moura a gente tem a Cotirene a gente tem Dandara a gente tem Abdias do Nascimento a gente tem Beatriz Nascimento a gente tem Lélia Gonzales como grandes estrategistas e uma das coisas que Lélia Gonzales ela nos direcionava né como uma resistência e estratégia era de ocupar os espaços e ocupar os espaços contando a nossa versão da história e eu tive né eu tenho o privilégio de pertencer a essa geração de mulheres né e homens aguerridos que estão fazendo esse movimento da história assim como Yamamoto né nos direciona a fazer as pazes com o passado a fazer as pazes com a história a gente a gente tá aqui partindo de um lugar que não é só de denúncia da ausência do debate étnico racial mas é um lugar de reivindicar que muito antes né de essa categoria se abrir pra falar sobre a questão étnico racial a gente já fazia há muito tempo então a loiva resgata muito bem esses aportes né da história e elementos e figuras da história em que trazem essa luta essa organização da luta antirracista não só no serviço social mas na sociedade brasileira bom usando aí um pouco desse tempo pra falar sobre algumas questões que de repente tenha ficado né é que é importante a gente saber que há muitas há evidências né e a história nos mostra que a gente tem avançado muito a loiva trouxe alguns importantes textos né debates que tem sido feito por colegas do nosso tempo no entanto a gente precisa saber e precisa também continuar denunciando que a luta antirracista ela não está dada de forma a contento né a gente ainda tem grandes desafios pela frente e acho que um dos grandes desafios que talvez se façam presente aí pra nós é nesse gargalo entre a pós-graduação e a questão étnico-racial a gente tem discutido e acompanhou de forma muito próxima as ações afirmativas a implementação das ações afirmativas na graduação a gente fazia debates a gente acompanhou a curricularização do debate étnico-racial como a loiva trouxe a tese da Roseli Rocha a gente tem visto que algumas universidades tem se comprometido a implementar disciplinas obrigatórias na graduação no entanto na pós-graduação essa história ainda está um pouco difícil de acontecer então o que eu tenho né e já que a gente tem um público que é pertencente a pós-graduação e aos graduandos que estão com certeza vindo né e que vão ocupar os lugares da pós-graduação há uma missão dada né que é de resgatar e fazer esse movimento acontecer não permitir que esse movimento da história passe né então a pós-graduação continua sendo aí pra nós um grande desafio é é importante também né a gente mostrar que há no panorama geral né o crescimento da produção científica né com ênfase e discussão entre serviço social e relações étnico-raciais mas eu quero fazer uma crítica que eu tenho feito já há algum tempo que é é a gente avançou bastante com relação à discussão da presença negra não só nos currículos né como a professora loiva nos mostrou mas também do próprio debate do dia a dia então a gente hoje tem organização mesas eventos com a participação de pessoas negras né no entanto pessoas indígenas ainda tem um número muito aquém né nos fóruns da categoria nas atividades que a gente organiza um exemplo disso que tem aí o novembro negro então no novembro negro as pessoas descobrem né a gente enquanto pessoas pretas e aí vamos nos convidando a gente faz live faz eventos mesas atividades protestos enfim a gente faz muita coisa mas a gente vê que a representação da presença indígena ainda é muito baixa muito aquém do que nós gostaríamos e aí fica um chamado né pra que quando a gente pensa em espaços onde a nossa voz será ouvida onde o nosso debate será levado que a gente consiga contemplar também a presença de pessoas indígenas porque se esse gargalo ainda está muito grande no que diz respeito à produção da intelectualidade negra com relação à intelectualidade indígena ele quase não aparece e a gente precisa fazer esse movimento também acontecer afinal de contas né nossas irmãs e irmãos indígenas precisam do nosso apoio pra que não sucumbam e que não venham aí continuar engrossando as fileiras do extermínio da população indígena nesse país né uma outra questão que eu acho que é importante também a gente falar é que essa produção científica com ênfase na discussão entre serviço social e relações raciais né tem uma relevância importante porque pra nós que formulamos políticas públicas né nós precisamos reaver as lacunas que a história ela tem ocasionado então a gente precisa saber e fazer com qualidade não só qualidade técnica porque isso assistente social faz bem mas a gente precisa fazer com aprofundamento teórico afinal de contas sem produção de conhecimento a gente não consegue formular políticas públicas de qualidade e aí a gente reivindica um método crítico marxista né onde o objetivo principal da produção de conhecimento levando em consideração tanto a dialética como o próprio método é um método histórico é fazer da história um instrumento de análise e que esse instrumento de análise potencialize e alterar a vida dos sujeitos e sujeitas então se a gente está buscando aí a alteração da vida de pessoas pretas pardas indígenas da população LGBTQIA+, da população quilombola ribeirinha né a gente está precisando das mulheres negras que continuam engrossando a fileira da superexploração a gente precisa revisitar né os escritos não só marxistas mas também as contribuições teóricas que nos direciona nesse processo de alteração da realidade por fim eu queria ler também assim como a loira deixar um poema da Glória Anzaldúa que tem sido pra mim uma grande inspiração no ato não só de escrever mas também no ato de reivindicar e de erguer a voz e a Glória Anzaldúa ela vai dizer porque sou levada a escrever porque a escrita me salva da complacência que me amedronta porque não tenho escolha porque devo manter vivo o espírito da minha revolta e a mim mesma também porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá no escrever coloco ordem no mundo coloco nele uma alça para poder segurá-lo escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome escrevo para registrar o que os outros apagam quando falam para reescrever a história mal escrita sobre mim sobre você para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo para me encobrir preservar-me construir-me alcançar autonomia para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora para me convencer de que tenho valor que o que eu tenho para dizer não é um monte de merda para mostrar que eu posso e que eu escreverei sem me importar com as advertências contrárias escreverei sobre o não dito sem me importar com o suspiro de outraje do sensor e da audiência finalmente escrevo porque tenho medo de escrever mas tenho medo maior de não escrever porque deveria tentar justificar porque escrevo o ato de escrever é um ato de criar alma é alquimia é a busca de um eu do centro do eu o qual nós mulheres de cor somos levadas a pensar como outro o escuro o feminino a escrita é uma ferramenta para penetrar naquele mistério mas também nos protege nos dá um distanciamento nos ajuda a sobreviver Glória Anzaldua escrevendo no ano de 2000 na página 232 obrigada ai arrepiei que coisa mais linda a gente eu que agradeço sou gente que agradece é demais eu sei que a loiva está ali mas está com a câmera desligada vamos ver se a loiva liga a câmera para fazer essa ligou para fazer as considerações finais Sheila vou te tirar mas depois vou te colocar de novo só para a gente fechar com as quatro na tela que a hora que eu colocar na Patrícia ótimo muito bem então acho que muito foi trazido já pela companheira Sheila foi importante esse poema também para brindar esse momento de encontro de reencontro de afirmação das nossas lutas Jurena Malvernek fala que nossos passos vêm de longe e que nós estamos trazendo aqui um pouco dessa construção que vem de muito longe resgatando alguns nomes de tantos nomes de tantos rostos de tantas lutas que vieram antes de nós e que foram pavimentando esse terreno e aí nós temos essa tarefa também hoje de preparar o caminho de construir de contribuir para a construção também de novos caminhos para aqueles que virão e eu quero destacar ainda assim nesse sentido das questões que já foram apresentadas a importância da nossa organização coletiva da nossa construção coletiva no sentido de direcionamento da formação e de direcionamento de um projeto profissional comprometido efetivamente com a mudança da sociedade com um outro projeto societário sem exploração sem opressão de nenhuma forma então quando eu falo de luta coletiva os coletivos no âmbito da universidade dos estudantes são um espaço muito potente de construção de formação no âmbito da categoria os espaços de base da categoria aqui no conjunto CFES-CRES chamam os núcleos de base os núcleos de base dos CRES como um espaço de educação permanente como um espaço de articulação são muito potentes e podem sem dúvida alguma contribuir para avançar na nossa caminhada coletiva também além dos núcleos os comitês de luta antirracista acho que a campanha de a nossa campanha de gestão do conjunto que cada um e cada uma de nós foi multiplicador multiplicadora protagonista desse processo a campanha de 2017 e 2020 que tratou justamente da pauta antirracista antirracista ela teve um desdobramento um desencadeamento importante de continuidade e aí a gente pode falar aqui dos comitês que estão constituídos e outros que estão em fase de constituição de norte a sul do nosso país como comitês da categoria para pensar e potencializar e capilarizar uma luta antirracista enquanto profissão enquanto também prioridade das nossas bandeiras de luta profissional então saudar também essa iniciativa dos comitês que vão que é um das estratégias e das construções que emergem nesse processo da campanha além dos comitês o nosso outros espaços que ainda vem um pouquinho antes da própria campanha que a gente pode retomar aqui que é o nosso GTP o GTP que participamos aqui professora Sheila professor André e eu que trata da questão étnico-racial e aí incorporando dentro desse conjunto de discussão sem dúvida em toda preocupação e esforço para incorporar cada vez mais a luta dos povos indígenas e além da questão étnico-racial os feminismos a questão de gênero então esse GTP que é ampliado e que vem construindo caminhos importantes então esse GTP ele tem ênfases e nós participamos da ênfase étnico-racial dentro desse GTP que também tem todo um trabalho além do GTP nós vamos ter um espaço bem importante que é a frente nacional assistentes sociais na luta antirracista essa frente ela foi constituída em 2020 em pleno período pandêmico num esforço de reunir de articular profissionais de norte a sul do nosso país então a frente ela não é um fórum das entidades da categoria mas ela é um espaço de articulação da categoria de profissionais de diferentes espaços de trabalho de diferentes realidades do nosso país num esforço conjunto de materializar aquilo que está posto enquanto princípios enquanto valores ético-políticos constitutivos nosso projeto ético-político profissional a partir de um referencial teórico a partir de um compromisso efetivamente emancipatório então saudar a iniciativa da frente que tem a colega Dani Augusto que compõe acho que tem outros colegas também que estão nos acompanhando nesse momento um abraço aí e saudar pela iniciativa conjunta da frente e um outro espaço a CTT que a colega Sheila já trazia antes a CTT como uma comissão temporária de trabalho tem sido também um espaço um núcleo e potente da articulação e do encaminhamento das construções assim mais direcionadas das pautas e deliberações da ABEPs então a CTT antirracista ela está com essa tarefa de organizar de mobilizar de também ampliar os espaços de discussão é importante aqui referir que nós temos algumas pesquisas estudos já produzidos na gestão anterior da ABEPs naquele momento a professora Sheila estava junto com Thales também no CTT mais Andréia mais eu então a gente foi também construindo junto com outros parceiros companheiros Wagner e demais colegas que estavam no CTT então tem um material bem interessante assim da gente poder dar continuidade a esse debate que é o levantamento que trata da realidade da pós-graduação da questão da pós-graduação em serviço social e aí toda a discussão racial dentro da pós-graduação acho que é algo que potencializa a nossa discussão e o nosso debate então citei aqui alguns lugares para a gente perceber que não estamos sós se nossos passos vêm de longe outra afirmação que a gente pode aqui fazer que nós não estamos sós e que a nossa luta faz sentido porque ela é coletiva então que a gente possa constituir ampliar e fortalecer cada vez mais espaços coletivos de luta de resistência nos aquilombando esse é o desafio que a gente tem um grande abraço maravilha nos aquilombando então eu agora eu agradeço mesmo vamos dando um tchau vou passar para a Ana Patrícia fazer as honras da casa como coordenadora do colegiado com tanta poesia tanta inspiração e tanta crítica eu fiquei eu me lembrei bastante da Elza Soares quando em 2002 ela lança a carne a carne mais barata do mercado é a carne negra e agora no final do 2020 2019 ela vem com uma outra canção que é a carne mais barata não está mais de graça o que não valia nada hoje vale uma tonelada então é isso a gente precisa olhar para essas dores pensar na população usuária do serviço social que é população negra em sua grande maioria e também pensar nessa força nessa organização nessa luta nesse coletivo então meninas me vejo em vocês muito obrigada mesmo agora eu passo para a Ana Patrícia para fazer dar um tchau um agradecimento opa quer falar Leiva só um recadinho que eu esqueci aqui que veio a pergunta do livro e eu esqueci de responder o livro está disponível é um e-book na livraria e a editora circula e eu acho que isso é fundamental para brancos pretos entenderem o quanto se luta para chegar onde chegamos e que essa democracia ela permaneça e ela vá se cada vez mais ampliando incluindo todos os povos porque somos humanos então acho que assim foi uma aula de resistência e esperança para os nossos corpos para as nossas mentes muito obrigada Loiva muito obrigada Sheila obrigada André por a belíssima articulação e nós somos muito de sorte que Deus nos abençoe aqui porque conseguimos essa live com esta categoria não é fácil viu muito obrigada a live bombou chegou a 90 pessoas isso é muito legal e isso vai ficar ali no youtube outras pessoas vão poder ver estou vendo aqui as colegas Líria Evelyn dando oi Aline tem várias pessoas do departamento ali nossos colegas de trabalho só quis mencionar para não passar batida e valeu meninas olha essa live foi um sucesso por vocês viu muito obrigada muito obrigada gente aqui venham outras por favor é só falar que a gente agiliza né mulherada muito obrigada eu queria mandar um beijo para a Thaís para as meninas lá do Paraná dizer que eu também sinto muita saudade que eu tenho muito orgulho de vocês e da trajetória que vocês têm desenvolvido e eu esqueci de falar que dia 25 de novembro começou os 16 dias de ativismo em luta em prol dos direitos humanos contra a erradicação da violência contra a mulher pela população LGBTQIA+, contra a erradicação do preconceito das pessoas que tem aí o vírus HIV AIDS então a gente está nos 16 dias de ativismo terminamos em dezembro e com certeza sairemos mais fortalecidas viu obrigada valeu meninas vou encerrar aqui então gente valeu tirou a foto nossa não pera você tirou André tirei olha a gente está na linha obrigado pelo convite pelo